Agora Agora É um flash Não sei se é agressivo essa lenda Agressivo, tá Summon as rifts Bota pra ele Desliga o PC automaticamente Não, na real Falta muito pra carregar Não Vocês já viram o carinha a pia? Vão ver hoje Tá ligado que ele não dá a dar na pia não, né Trata bem pro trono Ah, não, só tô falando Pra depois tu não virar e falar Nossa, que champion um lixo Né não, porra, o cara é mó roubado A nota placa, Max Verdade Ela acha que eu comecei de W Ela acha que eu comecei de W Ela acha que eu comecei de W Olha, gente Os ética Mal que os roubou Olha lá, não Mas o cavalo é comum, né Tá Olha lá Ela arranja a cor na minha mão Ela já tá até de 4 Brutamonte do caralho Será que o Lecinho vai vir aqui level 2? Ó, mano, César Quero mudar pra ele que tu vai saber Meu Deus Show Caralho, meu brilho, que foi direto, essa praga Foi arraba, nego a 2 e a gente morre Tinha que encaixar o dano Ah, vai se... O moleque não morreu, velho Sai, vai ser arraba Ai, faltou a experiência do dano Tinha Eu tô indo top O moleque vai resetar mesmo, se foda Calma Cheguei Pode ir de cabeça nesse mesmo, ó Que legal, meu Que isso? Caralho Pô, maluco te deletou, velho Pô Tirou as maquininhas Surrava, então Eu achei que ele fosse te matar Ele voltou de TP Ele voltou de TP Também Tem United, só a gente O que foi atrás Ah, tá virtualizando Ah, tá virtualizando Ele conseguiu usar o time skill Ele conseguiu usar o time skill E dei 40 maquininha na minha cara Ai, o moleque tá arraba Isso é porque ele nem armadura tem Ele morreu rápido Aqui colocou o computador Vai? O computadorzinho Arrubado Vai pegar o celularzinho ali Vai pegar o celular pra gente Vai pegar o celular pra gente Pode ser, eu tomo Meu Deus, eu com celeste aqui Vai pegar o celular É muito ruim Ele tá sem vida Ele pegou o golem Ele pegou o golem Ele pegou o golem lá Tirou meu ping O canseleiro O canseleu o hit Vai que Peraí Tirar agora Perdi muito menos nessa brincadeira Foda Ah, velho Que porra Eu já gastei o Gnete Ai não, pãozão Não pode chato Depois eu vou testar Depois eu vou testar Ai não, pãozão Eu guardo ele no meio Eu vou Morre 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 Pernado Oh, o Odessin tá indo top O moleque passou Deu um que? Deu cá Acho que eu li errado Agora ele tá 6, velho Agora ele tá 6, velho Vai ser Foda Isso aí Pede pra ele te contar mesmo Se não tu sabe o que tu vai apanhar Põe o Gnete de novo Peraí 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 Onde só É Aqui Jogos Peraí Pode botar Foda é bom que deixe a wave meio mais ou menos para mim o cara tapa o tamponjit vai ficar super suave cuidado bot lane, descinta por ai vamos então não, ele ta aqui cuidado bot lane, descinta por ai filha da puta caralho mano, tu falou que ele tava bot já fudido que nem um arrombado pra cima dele, ta sem flash meu deus ele não tem ult, meu deus Juan e o dano dele ele tá 7, você tava 5 ué vou chegar perto dele eu não mato ele ah, super suave mas ai o detrilista entendo bot lane seu gordo oh, vou ai no embaixo oh calma vai 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 o que? o que? ah não, leicin cancelou minha ult velho o leicin cancelou minha ult brother show on time ué, culpa nem minha não, leicin cancelou minha ult cego filho da puta pô, é boja fã não não, tô só sem ter um leicin aqui tu não tu não vem né hum não não vai arrumar ui, noice mata se menor aqui ele sim agora zedou ué só um peipo eu não tenho o que fazer não foi mal Marques agora tu fã mas tia pra desfavorar é pra desfavorar as mulheres ele fez o machista ele fez cronometro velho eu ia no top de novo porém ele vai vai dar o cronometro exatamente o cronometro o cronometro e fazer onde que eu saio da lei ele mais rápido tá na minha cabeça o cheiro não é barra ai Marques do jeito da caboclo Marques só um goza na tua cara fica pip 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 é porra, perjame, cuidado da minha aqui tá, eu vou ir em cima não vou não não percebo que tu vai acreditar agora vai apertar as flores tem mais de tecido de volta tá, eu vou botar uma cabeça tá, eu vou botar uma cabeça tá, eu vou botar uma cabeça o que? Matemira? mato ele tá aí aham ele assim tá de sacanagem o Heimer vai morrer aqui quero ver cortei ela mais nem nem ignatou pro vai tomar no c$u cara ainda tem flecha E o Luciano gastou o Hill, não gastou? Não, ele gastou o Hill quando estava indo atrás de alto Não morre? Não morre? Tá furo O... O Johnson está certo, acho Eu tenho TP E minha ultima volta em um minuto Vou fazer mobility, agora eu vou sair da lane mesmo Ah, eu não vou inverter, né? Agora que eu fiz MN Ah, não Inverte não Vou tomar muita pressão, velho Sim, inverteu Então não é Coisa chata, velho Eu não tenho o Cleo aí Eu não vou ficar aqui nem fudendo Não, o Zed eu fico Não, já saiu daqui Ah, então vai ser Deve ter feito só o Dragon mesmo Vamos que eu sou na boca Eu não sei se o QW vou pra U Ou QW Ou QW Show Show desse Ok Pode campar Deixa eu desse em campar Ah, eu vou subir lá de novo De boa Vê se ele vai campar É o jeito Se não campar ele tá ali A Lame ficou 3 dias fora da lane Na hora que eu falei não Agora eu vou em outro lugar Ele aparece Caralho O Clear do Jar vai muito Meu amigo Great Nice Pera aí Onde é que eu estou Vou econômico Caralho Ela tá muito pra Ruando Você não teция com o pé assim não Meu Deus, ele não morre Mas morre Meu Deus aí. Boa, boa, boa. Mano, o acorreu muito rápido. Sem pra ele, sem pra ele. Não, o real é de cantar, né? Asa. Fazer o que? Fazer pra dar dano mesmo. Meu Deus. E aí, Johnson, e aí? Senta aqui, ele, senta aqui. Eu vou puxar essa wave e vou descer. Tá, o Zé está mid. Meio aí, vocês deram o B. Ah, não, eles não estão fazendo não. Alguma consegue vir pra cá? Eu não estou aqui, Ignite. Acho que eu também não matava. Chato, Tom, velho. Ô, Lucien, eu estou. É, eu estou. O chato foi de licinho aqui. Ah, então, peraí. Foda que ele tem cronômetro pra ele. Nice. Nice. Tá vendo? Isso aqui dá. Pé me focando. Então, pode morrer mil vezes. Minha pode continuar dando dano. Pé me focando. Pé me focando. Eu vou ir? Não. Peraí que ele está chegando no range. Cadê esse menor? Peraí que ele foi base? É. Não, está aqui. Pau. Caralho, que dano. Toma então, Mechanics. Agora eu vou levar essa torre. Se ele vier aqui, a gente ainda dá um Dive Zone nele. Meu deus, o mini acabou. Já faz aquele proxizão? Não, vou deixar pra tu. Vem cá. Meu deus, o Lucien está aqui. Meu Lucien. Ah, eu não vou nem ficar então. Eu vou acabar matando. O flash dele voltou agora. Falar nisso. Ele vai acabar levando. Ele vai acabar levando isso mesmo. Para o meu B. Consegue subir ao vão? Não, não, não. Não, não, não. Não, não vai cair. Ah, eu vou ter que give. Top também, ok? Hum, vai cair dois, velho. Vai cair. Ai é foda. Que bom. E o Heimer está bom. Ah é foda, né? Tô chegando. Jair. Jair. O Zed tem em hoje? Tem. Lá me informou mais... Ah ah ah, ele não parou. Inferno. Ele está aqui? porra eu jurei que o zed ia parar para dar recal eu estou por usar velho porém não sai daqui ué diz quem passa para cá aqui ó quem que tá aí chegando ajuda Matheus esse maluco aí ó tá achando que eu tenho 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 que eu sou ele tem me bicicleta de gastos e eu acho que eu vou vou pensar ele mano o negócio ficou estranho com o meu leque de eu não tenho, não tem né jaddee, to chegando Ah não, o Minion parou meu recalco. Caralho, que Minion arrombado. Que graça, velho. Ah sim, boneco legal. Corre e bota a maquininha. Tava sem o índice. Fechei o Black... Hum? Hum? Vou ficar baixo, vai que provavelmente o Minion vai ficar lá. Como nas vannas dele? Vai demorar pra voltar aí, eu tenho o... Icco. É. 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 Olha ali aqui. E sim, Crash Bot. Meu Deus, deu um travadão. Vamos fazer drag então, drag, drag. Aham. Agora tá top. Consegue pegar a visão lá? Eu ulto. Ah, cacete. Já fez. Já fez. Tá. Que que é isso? Ele te ultou, velho. Tá muito doido. Calma. Vou voltar na Teve. Meu Deus. Tô instituindo, hein, tá? Ah, cacete. Qual é o Alessin? Qual é o Alessin? Porra, que boneco chato, hein? Peguei colheita. Tô chegando, 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 chegando. Caralho, tô indo nisso. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ih. X de dedo. Nois. Emerging tensões? Não tem jeito, tô. Provavelmente. Que bom. Caralho, Toncava. Falo muito puto. Ah, tá de ruim. Oh. Ah. Nem importa se ele tem zona zona. Caraca, aí ele ultou bem. Ó, Alves. Continua? Que bom. Exame de guarda. Exame de guarda. Ah, me fudi. Eh, peraí, peraí. Volta, volta. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Vira, vira, vira. Vamos lá. Pra lá. Play. Meu Deus, eu tá mesmo. Seu mania. Caralho. o ataque speed do Edu Jar, na moral, tem negócio delicioso ataque speed mano, o Juan foi em dois sozinho velho anota a placa fazer death tense se liga na movie speed guarda, dá pra postar com o Juan caralho, o menor tava na base, ele já tá aí que porra é essa dá pra postar sim pô, sai da basic 700 moleque com um mil sem usar iomos pô, eu vou expletar agora que vocês conseguem levar a mídia doi cano uns dois que aparecem aqui mande se ele se envia ah não velho mande se ele se envia ah não achei que tava só o Libra, brotou 3 claro mano, o Thresh, ele é o famoso Thresh orgulhoso pô, eu vou levar sai foi R do Lúcio tem R do... algo que foi? do Zed show, não deixei base não caralho, ele levou a me segue ah não mas salvou show B o maluco não deixou da B velho que enfiado pirando mano, tem um... é bom é bom ficar essa ai que eu vou apertar R da triple cara que bonequinho nojento hein tem que tomar não, já tá chato vai então filho da puta cara caralho velho eu quebrei o teclado mas não consegui dar o que velho o Therp é muito escroto tu tá rindo mano só um barulho mano, eu tô 30 anos apertando a porta do Q olha isso cara filho da puta velho parai, você vai buscar o que eu usei eu vou reportar ele por que tá trapassando o final da partida ele tá fudido esse drag é ruim, irmão o dragão é deles é deles calma ai né porra porra porra, me deixa porra, me deixa porra, me deixa porra, né porra, né puta que pariu que isso eu gosto caralho ai o Juan passa fome ele tá aqui na raiva ah entendi hehehe de ponto a ponto caralho sim e cano lucian? é é ai já faze tá vendo o que que tu acha nojento? olha o Heimer lá eu vou dar 15 segundos pra ele 15 eu vou dar 10 par par tem um segundo é então Heimer corre, você não sabe o que que você tá lidando caralho meu deus tu bateu no Minion é vai quando qual é a ronde aí? ficar no Minion? não vai ele veio mal voado pra bater no Minion caralho é do filho da puta sem mãe tomar calma não o seu zé bucita tá foda ah não cê é troca não vem cara seu arrum badu a Rizete também caralho, chato pra cá hahaha peraí que eu da tua mãe caralho deu uma escudada no moleque caralho foi na puta seu preto filho da puta caralho 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 mano o zed não morreu com nem merda velho pra amanhã pra amanhã eu tomo uma escudada na cabeça tô tonto velho maluco broto que tá no Lucien aqui vai ficar bem bolado o Robo tá balançando nossa eu tô pulando mid meu deus meu deus eu tenho ult oh Juan meu deus para de dar coice mano tem um tem um leicinho de esteira aqui ele vai no leicinho mori tu indo pô cara não mas filha da puta malvaro ah mano cara o zonies é um item de zebucito corre esse huracan não pera 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 mano um hammer de ingo me deu muito pô foi pô foi pô foi pô foi um pô 1 por 1 rapaz é o meu rapaz eu tô pra fechar a death dance desde veinte e cinco minutos de game eu preciso fechar até agora Qual é o Marques? Tô meio K Meu Deus Eles vão barão Ô Juan, eles vão barão Você tá atado Guarda lá, guarda lá que eu tenho o último Heimer levou bot É, guarda lá que eu tenho DP Eles não tão fazendo não? Mano Eu tô quase leva 18 Porra Ó Juan, se ligando a mecânica, tá vendo né Meu Deus Vambando Mano, falta muito gold Não queria falar nada não Mas se vocês quiserem descer Peraí, peraí De ponta a ponta Peraí Ah, mas vem aí Vai dar aqui Vai dar aqui Meu Deus, o Heimer Que tá aqui Mano O moleque tá no mato, velho Mata-se filho da puta Ele tá no mato aqui Se arrombado Meu Deus O que foi na máquina? Cara otário, velho 1.310 de dano nessa porra Vocês ganham isso? Nossa Ah, eu tenho que comer os malucos na porrada Olha aí, barco Carta Oh, você me comeu na porrada Comeu nada Comeu na bala mesmo Meu Deus, o Zed Ele errou tudo, velho Newton Mano Corre Caraca, Max Kite do Gordox Caralho, já nasceu e eu tô lá Ah, mano, não, não Caralho, vai sair vivo Ele vai vencer pelo mínimo Pelo mínimo só da rede Deixaram o padeiro puto Caralho, eu tô aqui perdendo um W que tem 3 mil anos Oh, morreu o Licinho e o Luciano, arda barona Puta que pariu Puta que pariu Caralho, na hora que eu fechar GA Caralho, par Coitado do Zed Porra, aí tu tá jogando bem Não dá pra tu fazer barão, porra, fazendo favor Vocês fazem que eu dou zone Não sei se eu vou se eu limpar a base Vai lá tu vem Tu esmite hein, Juan Hehehe Matheus, é de novo na escudada Caralho Jarva é muito bom, parça Né? Vamos fazer TAB Johnson Não, avó Fechei DracTar Sele TAB Johnson 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 Sele Ah eu tô sem Mobility agora Oh, eu start for ultim Caralho Ah, saca de Mobility Eu e Ruan start Tá, mas aí Ruan Ô Ruan Vamos levar isso rapaziada Pô gente, pegou o barão Só pra segurar Oi, tudo de gold Dá pra gente lutar, Lucian tá top Tá na base Preciso dos anjos de gold Só pra... Quero descer lá Só que se eu descer lá, eu vou entregar o barão Só tenho certeza Vai querer lutar ou vai querer só botar pressão Vamos puxar o bate Puxar o bate que eu vou admitir Eu tenho a última Tá, mas eu li sim, tá querendo Tá, mas eu li sim, tá querendo O Zé está top, puxa essa porra Tá, ó Ruan Gasta num Lúcio Que que é isso? Esse maluco querendo dar a encarna de pessoa Tem alguém aqui Tem o cacete Tá, o Lucian tá aqui Tá todo mundo aqui Não, continua puxando Leva, leva, leva Alguma coisa vai ter que cair Mas cai tudo aqui Pode levar Eu cairi tudo, velho Tira eles Eu tenho ult É, só não deixa sorar que leva o ult Ah, mano, o cara me ubicou, velho E aí Tu não era o fodão? Quatro Que cara imperdível Deixa eu ver se ele está aí Vou sair Matei o Lúcio Mano, o Zé cancelou minha ult Mano, o Zé cancelou minha ult Eu ia entrar na fight Arrigaçando Ah, o Lucian, o Leicin cancelou Meu Deus Calma Vai no kaitinho deck Tem ult Tem ult Eu também tenho Porra, dando um legal do Leicin Toma Só bicuda na Fé Fazer dragão Ah Meu Deus Eu untei Não tem mana nem pro ele Só o águio No trash aí Ah, mano O Marcos não me vira e fala Vamos fazer dragão Quando eu ulto Não, cara Não é possível Que boa Ô Marcos, eu não sei Ah, deixa eu farmar aí na moral Caralho, eu odeio que era tudo uma praga Foda Inferno de moleque Foda de gude que tu tem Dez mil e quinhentos Meu, eu preciso de dois mil e oitocentos Então, eu preciso de dois caras e oitocentos também Aí, pronto Já tenho dois caras e oitocentos Eu tenho dois caras Esse é o jovem Esse é o jovem O outro se ele tá reclamando Já fechei Eu tô não bem Ah, porra Só o ADC de merda, né? Que não fechou Muito ruim Tá foda Tá foda carregar Porra Caralho, remedinho que morreu 14 vezes Então, daí cai em todo mundo Ah, daí cai assim Dá, porra tá jogando o cara não dá aí canalha empurrança ou 44 segundos tem tem um o seu bote da pico e fique máximo meu tempo passaria mais nele em correm mesmo seu vizinho o cara tem duas trajetar procurando procurando o ar Vem, vem, vem! Barão, barão, barão! Barão de marotagem! Barão! Vamos, barão! Vamos, barão! Code do caralho que não sobe! Vamos, vamos, barão! Ralei! Relaxa, vai subir agora, Marcos! Porra! Tá divertido! Tá bom, barão! Não, a rua vai na seca no moleque! Tem PP! Aí, NA dando! Fala tu! 45GA, moleque! 500GAD! Let's go, baby! Bora, só puxa top! Caralho! Vambora! Que salve dentro de AD, velho! De AP! Pode continuar puxando! Meu Deus! Pode não! Nossa, eu quero muito matar esse Lucian! Vai que funciona! Porque ele é muito matar o Lucian! Aí, ele vira no Lecim! Me correu, ele vai voltar! Caralho, Marcos! Ai, jogão! Caralho, Marcos! É! Vamos, burra! Caralho, Marcos! Caralho, Marcos! Então me abraça forte! Me diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo! Temos nosso próprio tempo! Temos nosso próprio tempo! Temos nosso próprio tempo!